Portal do Axé Eu vou lá na mata de Jandira Vou lá pra ver o que é que há Você vai comer gíri-mum Tomar um banho de agassar Vem a fã onde a maré me leva Leva sem medo de errar Eu vou lá na mata de alegria E com o Axé de Amor já se rasga Luanda, Luanda é camarada Luanda, Luanda Luanda, Luanda é camarada Luanda E olha a gol, e a gol já E olha a gol, diga sim, a gol já Diga sim, a gol, diga sim A gol, diga sim, a gol já Eu venho ao som do tambor O povo manda me chamar Esse é o povo O meu bar não rema contra a maré E aí, o vento já sofrou Deixa com o vireiro Ema, pra onde a maré me leva Ema, sem medo de errar E eu vou no mar de alegria E aí, e com o Axé de Amor já o goi Luanda, Luanda Luanda, Luanda é camarada Luanda, Luanda Luanda, Luanda Luanda, Luanda é camarada Luanda, Luanda A gol, que se ligou Vai mais, olha a gol, agujá E aí, e, olha a gol, agujá Olha a gol, agujá 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 Joga o correiro, tira Luanda, Luanda é camarada Luande, Luanda, ô, Luande, Luanda é camarada E até a próxima